Ela tá com outro agora, você tem que esperar ela acabar com esse outro pra depois se assimilhar, cara. Recupera a defesa esperta, o ataque tá morto! Ah, eu tô de tal de brincadeira esse jogo, ele me torna uma pessoa má, tá ligado, velho? Eu odeio FIFA! Cruzeirão cauloso, vendeu a bala? Ei! Batida pro gol! Vamos! Fala do chutinho, porra! Olha aí, ó! Pei! Ó! Pei! Ficou até surdo, ó! Toma na orelha da bola! Caralho! Saulo Gal! Não deu, joga! Tamo junto! Ai, que beleza! Mano, esse FIFA tá gostoso de jogar, né, velho? Caralho, velho! É... Bote, né?